Olá, hoje eu vou falar de uns hormônios muito importantes para homens e para mulheres. Eu vou falar sobre a progesterona. Então fica com a gente até o final do vídeo, para você conhecer um pouquinho mais de tantas funções que esse hormônio tem na nossa vida. Eu sou o Dr. Andréa Ukibe, farmacêutica do Nono Fármacos, e vamos falar então desse hormônio que às vezes é conhecido apenas nas mulheres. Lógico que ela tem uma função muito importante que o próprio nome já diz, que é progestação, progestar é gerar a vida. Então sim, a mulher precisa ter uma quantidade ideal de progesterona para conseguir engravidar e também manter uma gravidez. E também na hora do parto, ela tem uma ação muito importante de fazer analgesia, que é a dor, não ter tanta dor, e faz relaxamento da musculatura lisa também. Mas mais do que isso, ela também é importante no homem, ela tem o papel de fazer a mobilização da gordura em energia, e a mulher fica muito privada disso quando faz uso do anticoncepcional, onde ela não tem progesterona nesse anticoncepcional, porque ele é um análogo, ela não tem a mesma estrutura molecular que o nosso corpo produz, então a mulher fica também privada de ter todos os benefícios que a progesterona tem. Ela tem uma função diretamente relacionada à tireoide, então a mulher que fica privada desse hormônio, ou também o homem que não tenha, vai ficar com todos os sintomas que a gente percebe da tireoide também, como queda de cabelo, ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão, mudanças no período menstrual, no ciclo, às vezes ela tem endometriose, às vezes ela tem mioma, ou às vezes ela está menstruando irregularidades nesse ciclo menstrual, então também é a falta da progesterona, e envelhecimento de pele, que também ninguém quer. A progesterona tem ação diretamente na colagenase, que é uma enzima que quebra o colágeno, então a gente precisa da progesterona para preservar também o nosso colágeno, não adianta a gente estar repondo às vezes o colágeno, ou o pessoal fazendo aí os procedimentos, se você não tem progesterona. A mulher, por exemplo, fazendo uso do anticoncepcional, como ela fica sem a progesterona, ela também vai perceber que ela vai inchar, ela tem retenção de líquido, justamente porque a progesterona nossa natural, ela tem uma ação até diurética, ajuda a perder líquido, e com isso também regula a nossa pressão arterial, ela tem uma ação também de fazer vasodilatação periférica e também central, e também com isso regula também a nossa temperatura corporal. Tudo vai interferir na nossa taxa de metabolismo basal, na nossa queima de gordura, justamente por causa da função da tireoide, então a dificuldade de perder peso, as mãos frias, a falta de libido, isso tudo também são indícios, sinais de que também o teu corpo está sem a progesterona. A progesterona também tem uma ação fundamental, porque ela é também um neuroesteroide, um neurohormônio, que ele vai ter a ação principal também no sistema nervoso central. Dá a perda, por exemplo, da audição, às vezes característico do idoso, você vai perdendo a audição, porque você tem que ter uma... essa conversão das ondas sonoras, elas são feitas por impulsos elétricos, assim como a velocidade de raciocínio, assim como a audição, a visão. Então você precisa de impulsos elétricos. E quem faz isso é a nossa... é um processo da mielinização, a bainha de mielina. E essa bainha de mielina, que é uma bainha que recobre os nossos neurônios, evitando que eles fiquem com curtos, digamos assim, curto-circuito que vai dando, é justamente a progesterona. Então a progesterona tem esse papel de proteção dos neurônios através da bainha de mielina. Então, por exemplo, em doenças de Parkinson, onde se tem os tremores, você tem muita melhora quando se faz a reposição da progesterona. Casos de Alzheimer também, você vai proteger a memória, né? É a progesterona que faz isso. Então, isso tudo a gente tem que pensar no que é um processo natural de envelhecimento de homens e mulheres. Falando nos homens, os homens eles produzem progesterona nas supra-renais, né? Nas vesículas seminais também. E essa progesterona, ela impede a conversão da testosterona em DHT, que é o dihidrotestosterona. E quando a gente tem muito DHT, né? Ou porque você tá com pouca testosterona, ou porque você tem pouca progesterona inibindo essa conversão, pode ter outros sintomas também, como a queda de cabelo, né? Porque ela tá ali no folículo piloso, ou então aquela barriguinha, né? Que a gente chamou barriguinha do chope, ou até a ginecomastia. Então, a progesterona vai ter essa ação nessa enzima, que é a 5-alfa-redutase, que impede, então, de fazer essa conversão de texto em DHT, e com isso você tem uma proteção da próstata, e tanto de câncer, quanto de outras doenças, né? Prostáticas. Então, muitos questionam, às vezes, por que a mulher na menopausa, ela tem que repor a progesterona se ela não vai mais gestar? Justamente porque eles desconhecem todos esses benefícios que a progesterona traz, né? E o quanto que a gente vai ter benefícios aí no processo nosso de envelhecimento. A mulher, principalmente, que fez o uso do anticoncepcional e ficou privado de ter a progesterona, ela é uma mulher com muito mais queixas de cólica, por exemplo, de TPM, né? No período menstrual, e aí, quando usa a progesterona, passa no local ali, tem uma ação tão rápida, um alívio tão rápido da dor, porque ela tem ação também anti-inflamatória, né? Então, pensar em repor da maneira correta, transdérmica, bioidêntica, e também dando estruturada para garantir que essa progesterona seja absorvida. Então, nós, dando fármacos, temos a tecnologia que vai garantir que você tenha, sim, os melhores benefícios da progesterona, e com a mesma estrutura molecular. Então, assim, lembrando que a progesterona, ela advém da molécula do colesterol, às vezes onde muitos querem baixar, mas isso vai ser já um tema para um próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui, compartilhe e também se inscreve no nosso canal. Tchau!